O portal de notícia C.E. e a rádio AM Trapiá hoje conversa com o candidato do PMDB, Eunício Oliveira, que participa da programação dentro da sua agenda. E como a rádio AM Trapiá e o portal de notícia C.E. está ouvindo todos os candidatos, a gente conversa com Eunício Oliveira. O tema é segurança. Candidato, quais as suas propostas para melhorar a segurança no estado do Ceará? Bom, primeiro, o estado do Ceará gastou três vezes mais do que eu diria que gastou o vizinho do estado de Pernambuco e aqui aumentaram a violência em 140%. Gestão, não fizeram gestão, não respeitaram as polícias. Nós temos duas polícias, criaram a terceira polícia dentro da polícia, desmatelaram a polícia. Então nós vamos reordenar as polícias, primeiro ponto. Depois, nós vamos fazer um combate firme a essa questão dos traficantes e dos bandidos que estão viciando jovens no interior do estado do Ceará. E nós vamos contratar 1.500 policiais e trazer o raio, ampliar o raio para também fazer o policiamento do interior. Então, medidas dessa natureza, botar delegacias para funcionar, botar delegado nas delegacias e, obviamente, que fazer uma gestão diferenciada do que foi, com diálogo, com a perspectiva dos policiais de fazer uma carreira que isso também foi destroçado pelo governo atual. Bom, a outra pergunta é, em relação às adesões, a gente tem acompanhado aí que ex-prefeitos, prefeitos, estão aderindo aí à campanha de Eunício. Como a Eunício está recebendo aí essas adesões? Bom, os líderes de bom senso não ficam contra a população nem contra os liderados. Há um sentimento de baixo para cima. Essa não será uma eleição dos poderosos. Eu dizia lá atrás que quem não deu atenção àquele cartaz que o jovem levou para a rua ia pagar muito caro por isso. E eu estou vendo, eu estou andando nas ruas. Há um sentimento de mudança, mudança de comportamento, porque as prioridades foram invertidas. Nós estamos num estado seco, com um ano de seca, com uma perspectiva de seca, e a única obra de recursos hídricos feita no Ceará é um aquário, lá em Fortaleza, que estão gastando um bilhão de reais. Não há uma obra no interior do estado, eu estou andando o interior todo, ouvindo as pessoas, e não encontrei uma única obra de recursos hídricos. A única obra de recursos hídricos no Ceará, como eu repito, é uma obra de um bilhão de reais para aquecer peixinhos. Obrigado. 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 Obrigado.